Oi, galera! What's up? Aqui é o Rony Aramacena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Eu sei que a gente tá detonando. Se você tá me acompanhando aí desde o início, cara, vocês são foda, cara! Porque, para e pensa, a gente tá na nossa quadragésima quarta aula. São 44 aulas e você realmente manter o foco, determinação, motivação, fazer todas essas aulinhas. Se você tá fazendo direitinho, putz, eu sou seu fã. Sério mesmo, parabéns! E a gente tem mais ainda, calma, que a gente tá só começando essa nova leva de vídeos, de vídeo-aulas aí. A gente vai até a aula 60, já tá planejado, programado e quem sabe, né? Não sei. Talvez vocês me motivem a fazer um pouco mais de aulas depois, talvez até 80, talvez até 100, não sei. Vamos ver aí como é que vai ser o engajamento da galera, se vocês estão estudando mesmo, estão assistindo os vídeos, estão praticando. Que aí, lógico, né? A sua motivação é a minha motivação. Mas antes, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu joinha. Porque o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos. E todas as vezes que eu lançar um novo vídeo, um novo conteúdo, ele vai lá e te fala, opa, a Ronera acabou de lançar um vídeo. Então, eu tô contando com vocês, hein? E agora a gente vai entrar no conteúdo. Cara, gente, eu acho muito importante esse conteúdo. E acaba que a gente quase não vê nas escolas de inglês, a gente quase não vê ninguém ensinando. Que é o nosso Past Perfect. A gente fala muito do Present Perfect. Mas e o Past Perfect? Como é que é essa estrutura do passado perfeito? Como é que a gente constrói frases? O que ele significa? Pra que a gente utiliza? E ele é consideravelmente utilizado, sim, no dia a dia, nas conversas. A gente utiliza muito em português e no inglês também. Não seria diferente da gente ter essa necessidade de utilizar e saber como usar. Mas pode ficar tranquilo que hoje você vai sair daqui sabendo quase tudo do Past Perfect. Porque eu decidi separar essa aula em três. Então, essa é a primeira aula do Past Perfect. Depois a gente vai ter uma segunda aula. Depois a gente vai ter uma terceira aula em que eu vou trazer todos os tempos verbais. Todos não. A maioria dos tempos verbais do passado. Os mais importantes. E aí a gente vai fazer um resumão aí de tudo. Uma revisão geralzão aí do passado. Que é um tempo verbal bastante importante, né? Considerando. Bom, vamos falar a verdade. E aí eu preciso te lembrar mais uma vez que tem PDF, tem MP3. Pra você poder baixar, fazer suas atividades. Realmente fixar o conteúdo. É aquilo que eu sempre falo, né? A aprendizagem, ela precisa ser ativa. Você precisa ir atrás do seu conhecimento. E não só ficar sentadão, bonitão, bonitinha. Esperando um milagre acontecer. Um milagre das aulas de inglês, né? Que pluga aqui igual uma atriz. Plugou aqui atrás e você de repente tá fluente em inglês. É assim, né gente? Tem que estudar, tem que praticar, tem que colocar a cachola profissional. Mas bora lá então pra nossa aula de Past Perfect. Nossa primeira aula. Eu trouxe aqui uma situação pra vocês. By the time the vacation ended, I'd made friends for life. Beleza. Então quando as férias terminaram, chegaram ao fim, eu tinha feito amigos para a vida. Então a estrutura do Past Perfect na afirmação, tá? Nada mais é do que pessoa mais o had mais o verbo principal, né? No participio, gente. Essa é a estrutura do Past Perfect. Mas pode ficar tranquilo que eu já vou trazer mais informações pra vocês. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é pra quando utilizar o Past Perfect. Quanto que a gente utiliza ele? Você utiliza ele quando você tá falando de coisas no passado, óbvio, né? Mas que essas coisas no passado, você tá falando de uma série de coisas no passado e você quer sinalizar que uma coisa aconteceu antes de todas as outras. Ou seja, quando eu tô falando assim uma série de coisas do passado e teve uma coisa que foi a primeira de todas. Essa coisa, essa ação que foi a primeira de todas é que a gente utiliza o Past Perfect. Então o Past Perfect é a ação no passado mais antiga. É aquela ação no passado que foi a primeira a acontecer. Então quer um exemplo? Vamos imaginar que você tá indo pra casa e você vai assistir um filme lá na televisão. Um filme que vai passar em canal aberto, né? Não sei, na HBO, algum lugar assim. HBO não é canal aberto, né, gente? Canal fechado. Mas enfim, vocês entenderam. É um filme que tá com o horário marcado pra começar. Vai começar 10 horas da noite. E aí você chega 10 e 5 da noite. 10 horas e 5 minutos da noite. Como é que você vai falar isso em inglês? Quando eu cheguei em casa, o filme tinha começado. Qual que é a ideia dessa frase? O que aconteceu primeiro? Você chegou primeiro em casa ou o filme começou primeiro? Aqui a ideia é exatamente que o filme já tinha começado quando eu cheguei em casa. Então o filme começou e só depois do filme começar eu cheguei em casa. Então a ação mais antiga do passado é que o filme tinha começado. Então essa é a estrutura. Normalmente ele vai vir, vai vir o Past Perfect e vai vir uma outra ação no passado. Muito provavelmente o Simple Past, o passado simples. Então observa aqui, ó. When I arrived. É um passado simples. Então ele vai estar casado com um outro tempo verbal, normalmente o Simple Past, para poder identificar que foi uma ação no passado e que essa ação é a mais antiga de todas essas ações que talvez estejam, que talvez tenham acontecido no passado. Beleza, então você aprendeu o quando. Mas bora dar mais uma olhadinha aqui nessas estruturas. Vamos olhar aqui o afirmativo. Olha, aqui eu tenho todas as pessoas. Então lembra quando eu coloco todas as pessoas juntas? Significa que a estrutura da frase é a mesma para todas as pessoas. Ou seja, não tem conjugação. É igualzinho. Então eu vou falar I had, you had, she had, we had, they had. Enfim, todo mundo você vai usar o had. Depois eu tenho o verbo no participio. Aqui ó, ben. Ben. Deixa eu colocar aqui. Ele vem do be. Então ben é a forma no participio do verbo be. Então I had been to Ecuador before. Eu estive no Equador antes, né? Foi talvez... Aqui numa frase isolada às vezes fica esquisito da gente analisar. Mas imagino que tem outras frases depois, outros complementos. Então ele está querendo falar que foi a primeira coisa que ele fez talvez nessa viagem. Ele viajou pela América do Sul. O Equador foi o primeiro, né? Foi o antes de tudo. Enfim, o que eu quero chamar sua atenção aqui então é para a estrutura. I had, you had, they had. Tudo com had. E o be, que é irregular, ele vira ben. Importante, gente. Se você não sabe como é o participio dos verbos, tem uma aula aqui também que eu ensino como que fica o participio dos verbos. Tanto regulares quanto irregulares. E aí é por isso que eu falo o seguinte. Não é que o avançado tem um conteúdo difícil. Não é isso. O conteúdo é simples do avançado. O problema do avançado é que você começa a trazer conteúdos antigos. Então se você não sabe o que é um passado, se você não sabe o que é um participio, se você não sabe o que é um simple pass, um present perfect, um past progressive, você confunde, embaralha tudo. Então se você caiu aqui nessa aula sem paraquedas, apareceu do nada aqui, faça essas aulas anteriores porque agora eu também não vou mais ficar explicando cada pontinho da gramática porque eu entendo que você está acompanhando essas aulas e aí você já tem uma base. Então eu já vou direto no ponto do conteúdo da aula, que no caso é o nosso past perfect. Então o que você precisa saber aqui nessa estrutura é o seguinte. Pessoa mais o had, had com todo mundo, e depois o verbo de participio. Só lembrando uma coisa, quando eu estou, eu posso fazer isso de forma contraída também. Então ao invés de eu falar I had been, eu posso falar I'd been. I'd been, you had been, eu posso falar you'd been. She had been, eu posso falar she'd been. Então essa forma contraída serve para todo mundo. Had, you'd, they'd. With, um, quem mais falta? With, with. Tá, então essa forma contraída você pode aplicar ela a todas as pessoas. No problem. E agora vamos para a forma negativa. Seguindo aquela mesma lógica, nada mais é do que eu colocar o not. Então I had not been. Eu não estive no Equador. Então eu não tinha estado, talvez uma tradução mais aproximada das palavrinhas. Então eu não tinha estado no Equador antes. Posso fazer uma tradução mais ou menos assim. E aí ao invés de eu falar had not, eu posso contrair isso e falar hadn't. Hadn't. Ou hadn't. Hadn't. Então, I hadn't been to Equador before. Então, observa isso. Forma contraída, hadn't. E aí a estrutura é a mesma. Ao invés de eu falar I had not, eu vou falar hadn't. Beleza. Então essa é a estrutura básica, tá gente? Para essa aula que a gente precisa analisar. Vamos só trazer mais alguns pontos importantes aqui para a gente poder observar. Think. Complete the rules. We form the passperfect with had or hadn't, né? Que é a forma negativa. Plus past participle. Então nós formamos o passado perfeito com had or hadn't. Dependendo se é afirmativa ou negativa. Mas o participe do verbo. Aqui a gente falou sobre o ben, que é o participe do be. The contract form of had is o apóstolo fuzinho aí. A virgulazinha flutuante, como diz minha aluna. Com o d. E aí eu tenho o watch out. We make the negative with had not. Muito importante isso, gente. Cuidado. Porque a forma contra a ida é hadn't. Porque eu vejo muitos alunos fazendo o quê? Olha aqui no not. Acompanha aí o mouse. We did not take any pictures. Eu já vi muita gente errando por isso. Não, gente. Isso é passperfect. A estrutura é we had not taken any pictures, tá? Então a estrutura é had not ou hadn't. Nunca você vai falar we did not take. Nossa, isso é muito errado, gente. Então muita atenção. Por isso que eu coloquei no watch out para você não cometer esse erro. Beleza. Então aqui é a nossa hora da gente fazer as nossas atividades. É a hora de você realmente fixar o conteúdo. De você colocar a cabecinha para pensar, para funcionar. E você ter certeza se você aprendeu, se você não aprendeu. Onde você está tendo dificuldade. E aí você poder voltar a fazer. Colocar aqui nos comentários qual foi a sua dúvida, sua dificuldade. Que eu vou te ajudar. Basicamente o que você vai precisar fazer aqui é o seguinte. Você vai analisar se a frase é afirmativa ou negativa. Está vendo que tem o checkzinho no final da frase. Ou tem um xzinho quando é negativo. Aqui eu tenho os verbos. Esses verbos estão na sua forma básica. Ou seja, eles não estão conjugados. Aí você precisa conjugar esses verbos no participio. Aí você precisa saber como é que conjuga o verbo no participio. Se você não sabe, você tinha que ter feito a aula de passado simples antes de começar essa aula. Para você entender essas estruturas. E aí, se você sabe, beleza. Agora, lembrando também que a gente tem verbos regulares e irregulares. Alguns verbos aqui, por exemplo, forget, go, have. A maioria aqui é tudo irregular. Acho que só travel. É só travel que é regular. Todos os outros são irregulares. Então, quando o verbo é irregular, você tem que saber exatamente como é a forma desse verbo no participio. Bem, então, você primeiro identifica essa frase afirmativa ou negativa. Depois, identificou isso, você sabe que vai ser o had ou hadn't. Depois, você vai colocar o verbo no participio. E aí, é só você se lembrar como é que você coloca esses verbos aí no participio. Se você não se lembra, dá uma pesquisada no Google. E aí, você, pelo menos, força a sua cabeça a trabalhar um pouquinho. E não só dar play e pause aqui nessa aula. Então, vamos lá. Estou contando que vocês vão fazer isso, hein? Então, acreditando que vocês deram pausa na aula, respondendo as atividades, bora fazer a correção aqui, então. Vamos lá. O primeiro, deita, nanã, eu sei que a frase é afirmativa. Quando a frase é afirmativa, basta eu colocar o had mais o verbo no participio, né? Então, você tem que colocar... Deixa eu só colocar essa colinha aqui para vocês. Verbo no participio ou hadn't mais o verbo também no participio. No participio. Beleza. Então, aqui, ó. Deita, nanã, to the airport by the time I got home. Então, desses verbos que estão aqui, o que cabe melhor? O que faz mais sentido nessa frase? Eles, tananã, no aeroporto na hora que eu cheguei em casa. Então, eu estou falando que eles já... Provavelmente, eles tinham ido para o aeroporto quando eu cheguei em casa, né? Então, aqui cabe o gone. Então, they had gone. Então, go, ir, no participio vira gone. Então, você tem que analisar a frase para ver o que faz sentido você colocar, qual verbo faz sentido você usar aí nessa frase. Número dois. We, tananã, the move before. Então, eu sei que é uma frase negativa, né? Ó, o xizinho aqui. E eu estou falando aqui, nós, tananã, o filme antes. Tá? Então, aqui, de acordo com os verbos que a gente tem aqui, eu estou falando alguma coisa de ver, né? Então, nós não tínhamos visto o filme antes. Nós não tínhamos visto o filme antes. Então, o verbo principal da frase é o si, né? No participio ele vira seno. E o três, John, tananã, breakfast, he was very hungry. Frase negativa. E eu estou falando alguma coisa de café da manhã. Ele estava com muita fome. Estou negando. Então, provavelmente eu estou falando alguma coisa dele não ter tomado café da manhã. Então, have. Como é que fica o have no participio? Had. Então, aqui é uma coisa que fica meio estranha, né? John hadn't had. É isso aí mesmo, gente. Porque aqui, esse primeiro had, ele é o auxiliar. O auxiliar do past perfect. E aqui o had, ele é o verbo principal no sentido de tomar, de comer, tomar café, né? Com essa ideia de comer ou de tomar café. Depois eu tenho quatro. Alex, tananã, under a waterfall before. Então, eu estou falando uma frase negativa. Eu estou falando de uma que, provavelmente, alguma coisa na cachoeira antes. Então, desses verbos aqui, o que cabe melhor é swim, de nadar, né? Então, Alex hadn't swum. Então, ele não tinha nadado em uma cachoeira antes. Número cinco. We, tananã, are sandwiched, so we had to buy lunch. Frase afirmativa. Eu estou falando alguma coisa sobre os nossos sanduíches. Então, nós tínhamos que comprar o nosso almoço. Então, desses verbos que ficou aqui, provavelmente eu forget, né? Nós tínhamos esquecido o nosso sanduíche. Vamos ver o que colocou aqui. Isso aí. Nós tínhamos esquecido o nosso sanduíche. Então, nós tivemos que comprar o nosso almoço. É aquilo. Assim, você tem que analisar sempre a frase, assim, para ver o que está fazendo sentido aí. Principalmente nesses que você tem palavrinhas para você colocar, né? Você tem que usar uma daquelas palavras. Aí você tem que analisar o que cabe melhor, o que encaixa melhor. Às vezes, até encaixam mais de um. Faz sentido. Mas, como é por eliminação, eu tenho que usar todos e eu só posso usar uma vez. Às vezes, lá embaixo, só cabe um verbo específico. E aí, talvez você já usou ele lá em cima. Então, você traz aquele verbo que você usou lá em cima para embaixo. Não tem problema. Por isso que a gente faz tudo e depois revisa para poder ter certeza que são esses verbos aí mesmo. Número 6. Sally was nervous because she came up before. Tá, eu estou falando uma frase negativa. Então, camelo antes. Então, o que a gente faz com camelo, né? A gente cavalga o camelo. Cavalgar. É assim que fala. Às vezes, o português se trava também, gente. Então, Sally was nervous because she hadn't written a came up before. Então, Sally estava nervosa porque ela não tinha cavalgado um camelo antes, né? Número 7. A frase negativa, né? Já olhei aí no final. When I saw the Harry Potter movies, I didn't have none of the books. Então, eu estou falando uma negação e eu estou falando sobre livros. O único que sobrou que é o Ritz, certo? Então, eu vou falar que eu não tinha lido os livros. Então, I hadn't read the books. Bem, gente, é isso então, né? É uma... O Pass Perfect, na verdade, eu não acho nenhuma estrutura do inglês difícil. As estruturas não são difíceis, né? Se você conseguir ter uma base legal, essas estruturas vão se encaixando. Se você observar, é o mesmo padrão da língua. Se você tem um auxiliar, quando é negativo, você coloca o noto. Normalmente, você contrai. Se é uma interrogação, vai para frente o auxiliar. Então, a estrutura é muito similar. Ela está sempre se repetindo. É o padrão do idioma. Todo idioma tem um padrão. O inglês também tem. Então, por isso que eu não acho difícil. O que eu acho que é o problema é que, normalmente, os alunos não praticam. Assiste a aula uma vez só, uma vez só, não é suficiente, né, gente? Você tem que fazer essa aula. Você tem que fazer as atividades. Depois, você volta a assistir a aula. Porque isso vai se solidificando, entende? É como se fosse uma massa de concreto, que ela está mole. E aí, se você não colocar no sol a massa de concreto, ela vai demorar muito para secar. E, às vezes, não vai ter resistência suficiente. Então, você precisa voltar a assistir essa aula de novo, né? Fazer os exercícios novamente para isso e ir se solidificando, até mesmo antes de você participar os próximos conteúdos. Então, essa é a minha dica. E lembrando que você tem PDF para você poder baixar o MP3. Faça as atividades, né? Assista a aula novamente. Se você ficou com dúvida, coloca os comentários que eu vou te ajudar. Lembrando que a gente tem as outras aulas ainda de Pass Perfect para poder te ajudar e a solidificar ainda mais o seu conhecimento. E, lógico, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, caso não esteja inscrito. Deixe o seu curtir aqui no vídeo. Coloque nos comentários também alguma dúvida que você tenha, algum conteúdo que você gostaria que eu tenha acesso para você. Essa mesa vive caindo, gente. Um dia ainda eu vou derrubar essa mesa. So, that's it, guys. See you. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus